Olá rapaziada, beleza? Mano, vamos que vamos aí pra mais um vídeo só insano aqui no canal, mais um vídeo de futebol 2025 mobile rapaziada, daquele jeitão insano meu parceiro e mano, vamos que vamos daquele jeitão insano de Pequim Open né rapaziada, chegou muito empresário novo aqui pra nós, cara o bagulho tá insano aqui irmão, eu nem sei o que eu faço da vida, porque é isso que chegou aqui a box com Vinícius Júnior, Rodri e Bellingham, tá mano, chegou aqui os três né mano, melhores do mundo aí no caso Aí tem os jogadores aqui né rapaziada, em destaque igual o Harry Kane, tem os outros mano aí né rapaziada, tem os outros jogadores aí, certo? E aqui mano, a box é isso ó, duplo ímpeto, os caras aí, tudo sem de overall, os caras tá como? Mostrão mano, mostrão certo? Mas não vai ser tão fácil pegar eles né rapaziada? Aí chegou aqui o post da Champions tá mano, chegou o post da Champions ó, tem o Martinelli, que vai pegar uns 97 de overall com certeza, 98, é o Matheus Nunes, mano tem muitos jogadores top, tem o Rafinha aqui, o Lucas Vazquez E aqui também tem um outro post também, que não fica pra trás né mano, que no caso é o semanal aqui né, ó, esse semanal aqui do geral mesmo né, que eu vou até só dar a Champions Vai pra vocês verem ó, tem o Hakim, o Lewandowski, tem um jogador bem insano aqui também, então o que eu vou fazer rapaziada? Eu vou girar aqui, eu vou girar aqui nessa box aqui dos post, certo? E amanhã, ou hoje ainda, a gente faz um Packing Open aí na box dos post da Champions, fechou? Depois a gente organiza lá pra aquela box do Vinícius Júnior Então vamos lá mano, já deixa o like aí, se inscreve no canal, tamo chegando aí a 90, mano, vamos que vamos chegar a 90 mil inscritos aí Fortalece nós rapaziada, compartilha pra geral aí, que tamo junto E rapaziada, deixa aí nos comentários qual tipo de conteúdo você quer que eu traga aqui, relacionado ao eFootball né mano? Deixa aí nos comentários que eu posso tá trazendo pra você aí, é, algum vídeo que você queira que eu traga Vamos falar, ah Periquito, eu tô com dúvida nisso daqui mano, Periquito, você podia fazer tal vídeo assim mano Pode deixar aí que você vai tá ganhando um salvezão aí né, no vídeo aí assim que eu for fazer, fechou? Vamos lá então, bora, daquele jeito é um insano moleque E comenta aí qual que vocês vão girar, se vocês girou, ou nem vai não, tá ligado? Essas boxes aí, esses poucos, a box lá dos melhores do mundo, a gente comenta aí, fechou? Vamos lá mano, tiramos o Pepe aqui ó, PSB mano Vamos ver, tá, Ricardo Pepe É o que Nair queria? Não, vai tá bom, vamos lá Bora lá, agora eu vou, quer ver? Agora eu vou, ó, Hakimi Lewandowski Vocês tá ligado que eu tô dando uma mudada aqui no esquema né Geralmente eu clico três vezes, a unha cada vez Só que o Lewandowski, toda vez que eu vou clicar nele, eu aperto duas Quem sabe né, quem sabe Quem sabe não dá bom, moleque, vamos lá rapaziada Eita, nós hein, pode ser que também eu pego que eu vou pensar e a validaço hoje né mano Mas vamos torcer pra que não Bora lá, campeonato estadiano Quem que é esse mano? Vamos lá, vamos lá Charles Difícil velho, difícil falar o nome desse mano aqui Tem como não, vamos lá Rapaz, não é possível homem Que essa box aqui vai me dar dor de cabeça Eu vou girar um giro aqui rapaziada Não mano Será que eu tenho um giro gráxio pra pegar nesse Worldwide aqui né mano E se eu fizer um giro aqui homem Ou aqui Do nada Não, aqui não vai vir nada né mano É possível, com um giro eu vou tirar Não, impossível mano, impossível Então rapaziada, vou fazer um giro aqui mano Fazer o seguinte, vou fazer um giro aqui No próximo vídeo que eu for girar essa box O giro gratuito que eu for pegar da outra, do outro poach Eu faço o giro lá também Tá ligado? Então resumindo Se vocês querem saber se eu tirei jogador bom ou na outra box Vocês vão ter que ver o outro vídeo O outro pack Fechou Vamos lá Quem sabe aqui não vira alguma coisa né mano Quem sabe aqui não vira alguma coisa moleque Boa rapaziada De primeira homem Tá falando filho, esquece Daí ó, ponto esquerdo 94 de overall Martinelli moleque Cara, eu nem vou olhar a fichadeira aqui Eu vou olhar a fichadeira lá no time Escalado Bora lá Aí essa daqui rapaziada Eu vou pegar o giro grátis Aí vai ficar um giro aqui em Aver Tá ligado? Eu vou fazer no próximo vídeo Fechou? Se eu for fazer o próximo vídeo ali naquele poach né mano Do da Champions Porque acabou de tirar o homem aqui ó Ó, ponto esquerdo Vamos jogar aqui Ele aqui ó Na fase de cá Boa É, não pegou os 98 não mano Pegou 97 Ele subiu pra 98 Vai tá suave Vamos ver que é a ficha dele mano 83 talento ofensivo 86 controle de bola 90 drible Finalização 83 Deixa eu ver 80 de regressividade Ó, o homem corre né mano O bom é que ele corre rapaziada Velocidade de aceleração é com ele mano Olha vocês aí ó Força no chute boa também né mano 84 84 de equilíbrio 83 de resistência Brabíssimo Gabriel Martinelli moleque E é isso rapaziada Enfim mano Eu queria esclarecer umas coisas aqui É, eu postei vídeo né mano Só quinta-feira passada Tá ligado Quem tá acompanhando o canal aí Eu sei que eu fiquei uma semana completa Seguindo postar vídeo aí Tá ligado Mas o que acontece rapaziada Do final de semana pra cá Homem Eu tava de mudança Entendeu Mudança de casa De uma casa pra outra Quem mora de aluguel não é fácil né família Vocês tá ligado Quem mora de aluguel aí Vocês tá ligado como é que é mano Só dor de cabeça Encheção de saco E blá 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 Enfim Aí nós tava de mudança aí Entendeu E por isso a ausência dos vídeos aqui né rapaziada Pra você ver Quem mora de aluguel Atrapalha até na carreira profissional né mano Então vamos lá E é isso Deixa o like Se inscreve no canal Mas isso mesmo né rapaziada Deus abençoa nós E Nunca desistam dos sonhos de vocês Tá ligado Por mais que pareça impossível Só eu sei que tem que correr atrás Se você não correr atrás do seu sonho Ninguém vai correr pra você Põe isso na sua cabeça mano Põe isso na sua cabeça Igual eu aqui ó Se eu não gravar meu vídeo Ninguém vai gravar pra mim Tá ligado Então eu sei que tem que correr atrás do seu sonho Nunca desiste Fé em Deus Falou Forte abraço Amo todos vocês E fui Então eu sei que tem que correr atrás do seu sonho